Música Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Música Fim de gosa lá, mas sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim Fim de gosa lá, mas sim, mas a rua está mais sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL